Como num romance O homem dos meus sonhos Me apareceu no dancing Era mais um Só que num relance Os seus olhos me chuparam Feito um zoom Ele me cunha Com aqueles olhos De comer fotografia Eu disse tiz E de close em close Fui perdendo a pose Até sorri infeliz E voltou Me ofereceu um drink Me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então Ficando flu Como no cinema Me mandava às vezes Uma rosa e um poema Foco de luz Eu feito uma gema Me desmilinguindo Toda o som do blues Abusou do spot Disse que meu corpo Era só dele aquela noite Eu disse Fli E chale no decote Disparei com as faces Rubret e febris E voltou No derradeiro show Com dez problemas E um buquê Eu disse adeus Já vou com os meus Numa turnê Como amar esposa Disse ele que agora Só me amava como esposa Não como está Me amassou as rosas Me queimou as fotos Me beijou morta Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais diz Nunca um espeluca Uma rosa nunca Nunca mais feliz Sia ura-me Numa Mãe Numa Sia E aí